Música Olá, políticas públicas desenvolvidas nos últimos 12 anos pelo governo federal foram responsáveis pela saída de 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. O Bolsa Família é um exemplo. Atualmente o programa de transferência de renda atende 14 milhões de famílias. No NBR Entrevista de hoje a gente vai conhecer a história da Clésia Ferreira da Cruz, ex-beneficiária do programa. Hoje ela estuda para ser assistente social. Olá Clésia, seja bem-vinda ao NBR Entrevista, muito obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom Clésia, para a gente começar então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, enfim, da sua família, onde é que você mora, como é que é a sua vida hoje. Então, eu moro em Formosa, Goiás, eu tenho três filhos, dois filhos biológicos, Gabriel e Miguel, e uma filha adotiva, que é a Maria Vitória, de 6 anos. E quando é que você decidiu adotar a Maria Vitória? Então, eu trabalhava num abrigo na Casa da Mãe Social em Formosa, e a Maria Vitória chegou numa situação bem debilitada, né, precisava de uns cuidados especiais, e eu me dediquei a ficar exclusiva por ela, né, correr atrás de tratamento médico, ela precisava de muitas cirurgias, muita internação. E eu fui ficando nessa, né, cuidando muito da Maria Vitória, e chegou uma hora que o amor foi crescendo, né, entre a gente, e eu acabei adotando a Maria Vitória. E quando é que você começou a receber o Bolsa Família? Então, o Bolsa Família, na minha vida, foi, assim, numa situação que eu tava, assim, bem complicada, sabe? Eu tinha acabado de me separar, tinha o Miguel, tava bebezinho, né, tinha alguns meses o Miguel, e eu tava numa situação muito difícil, porque eu não tinha emprego, eu não tinha casa pra morar. Que não tinha renda, né? Não tinha renda nenhuma, sabe? Então, assim, e o Miguel nasceu muito doente, sabe? Precisava de tratamento, precisava de remédios, então era uma situação bem complicada. E eu fiz o cadastro, né, procurei o CRAS, fiz o cadastro pro Bolsa Família, e fiquei aguardando que pudesse ser contemplada, né? E logo depois, como eu tinha que estar fazendo alguma coisa pra ajudar, né, nas despesas em casa, eu comecei a fazer alguns bicos. Passava uma roupa, lavava uma roupa, fazia uma faxina, alguma coisa assim. E aí eu tinha a preocupação de com quem deixar o Gabriel. Aí foi que me falaram do PET, né, eu coloquei o Gabriel no PET, e dois meses depois que o Gabriel estava no PET, eu fui contemplada com o Bolsa Família. Aí foi, assim, uma alegria, né, porque era uma renda a mais que eu tinha, e era algo que eu podia contar com ele todo mês. Só pra reforçar, o PET é o programa de erradicação do trabalho? É, o PET é o programa de erradicação do trabalho infantil, entendeu? Então, assim, o Gabriel estudava um período, e o outro período ele ficava no PET, entendeu? Então eu podia sair pra fazer minhas diárias, fazer alguma coisa, até mesmo levar o Miguel no médico, eu podia ir despreocupada, porque durante esse tempo o Gabriel estava cuidado, né? Bom, você não tinha uma renda fixa, e o Bolsa Família complementava, então, o seu orçamento. Isso mesmo. E o que você fazia com o dinheiro do Bolsa Família? Então, aí, assim, era, tipo, ir no supermercado, né, comprar aquela coisa que estava faltando, poder comprar material escolar pro Gabriel, poder comprar um sapato, que às vezes estava precisando, e ajudar até mesmo na medicação do Miguel. E você chegou a passar muita dificuldade? Como é que foi nessa época? Muita, muita dificuldade mesmo, porque já teve dia, assim, do Gabriel acordar e falar Mãe, quero tomar café, e não tinha nada pra dar pra ele, absolutamente nada, nada mesmo. Teve um dia que a gente foi deitar, e ele falava que a barriga estava doendo, e não tinha nada pra dar pra ele comer. Eu falava, meu filho, dorme. Porque eu me sentia impotente, né, de ver aquela situação, de ver meus filhos precisando, ver o Miguel muito doente, e eu não tinha, não tinha com quem contar, sabe? Era assim, às vezes tinha alguém da família que ajudava, tinha um vizinho que ajudava com alguma coisa, mas era uma situação meio constrangedora, né, por saber que eu estava ali com dois filhos, e sem ter, né, uma renda pra sustentar os meus filhos. Bom, pra fazer parte do Bolsa Família, é preciso seguir algumas regras, né, eles chamam de condicionalidades, que é manter o filho na escola, manter a caderneta de vacinação em dia, enfim, essa parte foi tranquila pra você? Foi, foi tranquila, sim, porque ir pra escola, pro Gabriel, foi, assim, uma alegria. Então, e assim, eu sempre tive esse compromisso, né, ir pra aula direitinho, o Miguel levar em todas as consultas, fazer o CD, fazer o acompanhamento, tudo direitinho, a caderneta de vacina em dias também, então, pra mim foi tranquila essa parte aí. Então você era bem rigorosa, bem disciplinada nessa área. Era, era e sou até hoje. E me conta mais uma coisa, né, você acha importante ter essas contrapartidas, enfim, essas condicionalidades, é uma forma também de envolver a família nos cuidados com a criança? Sim, eu considero, sim, que seja importante, porque, às vezes, a pessoa fica ali, ah, só recebe, né, sem, sem a pessoa ter que participar em nada, né, então, digamos que seja a minha participação, é a minha contribuição. Qual é a minha contribuição? Eu tenho que provar pra eles que a minha família está bem, né, que aquele dinheiro está sendo utilizado em alguma coisa, então, se a minha parte é essa, é garantir a educação dos meus filhos, a parte da saúde, então, eu acho que tem que ser, sim, é muito importante, sim. E como é que esse acompanhamento era feito com você? Você ia até o CRAS, a escola que fazia esse monitoramento, como é que era isso? Então, a parte do CD é feito na unidade básica de saúde, né, a gente tem que levar a criança todo mês, é feito acompanhamento, pesa a criança, mede a criança, então, tem todo um critério, né, pra saber se aquela criança está bem nutrida, se está precisando, está com alguma deficiência, e na escola também a frequência da criança, né. Bom, a sua vida foi melhorando aí com o passar dos anos, né, o que que aconteceu? Conta pra gente. Então, aí, a minha vida foi melhorando, né, eu comecei, eu voltei a estudar, né, eu tinha parado já tem um bom tempo que eu não estudava mais, e eu falei, gente, eu preciso estudar. Aí, eu fiz o EJA, me matriculei no EJA, eu fazia minhas diárias durante o dia, e à noite eu tinha uma vizinha que me ajudava, então, essa vizinha ficava com os meus filhos e eu ia pra escola. Fiz o EJA, e assim que eu terminei, eu prestei o concurso pra prefeitura de Formosa, e eu passei, graças a Deus, sabe, e fiquei esperando, aguardando, né, ser chamada pro concurso. Nesse tempo eu ficava, continuava fazendo minhas diárias, e continuava recebendo o Bolsa Família. E até que um dia deu certo, eu fui chamada pra prefeitura, foi assim, uma grande vitória pra mim, sabe, foi um passo enorme que eu dei na minha vida. Você passou a não receber mais o benefício do Bolsa Família. É, aí logo em seguida eu já não recebia mais o Bolsa Família, porque aí, no caso, eu já tinha uma renda, né, era, assim, foi a minha independência, né. O que você sentiu na hora de entregar o cartãozinho do Bolsa Família? Ó, não preciso mais. Então, é aquela sensação, é bom você saber que você tem um programa que te ajuda, você tem algo que te ajuda, é bom você saber disso, na hora do sufoco, na hora da necessidade, né, foi muito bom eu saber disso. Mas, às vezes as pessoas pensam em entregar o cartão, ah, eu fico com dó, não quero fazer isso, mas você sabe que eu senti como, como eu falei, a minha liberdade, né, eu, a partir daquele momento eu tinha um emprego, eu tinha como me sustentar, eu tinha como sustentar a minha família. Então, é como se fosse um avanço na minha vida. Como é que tá a sua vida hoje? Ai, graças a Deus, hoje minha vida tá, assim, melhorando gradativamente. Eu fiz o vestibular pra serviço social e passei, passei em primeiro lugar, graças a Deus, tô no sexto semestre, né, e essa faculdade foi algo, assim, que veio muito a calhar com a minha vida, né. Eu trabalhava, já tava trabalhando no CRAS, comecei a trabalhar no CRAS, e me apaixonei pelo serviço social, né, porque eu via no serviço social como aconteceu na minha vida. Aquelas pessoas que chegavam ali no CRAS precisando de uma ajuda, né, eu, várias vezes eu me vi na vida de outras pessoas, né, então foi onde eu acordei e falei, é isso aí que eu quero pra minha vida. É uma forma também de retribuir toda a ajuda que você teve, né. É, isso mesmo, é. Eu falei, gente, é, eu acho que é essa a maneira que eu tenho de poder fazer algo, de retribuir. Clésia, ao fazer parte do Cadastro Único, as pessoas têm acesso aí a várias políticas sociais, programas sociais do governo federal. Além do Bolsa Família, você participou de algum outro programa? Tive, eu tive acesso a baixa renda na energia elétrica, também, graças a Deus que foi muito bom, que me ajudou muito. Tem também a oportunidade do, isenção para taxa de concurso, né, também. E no cadastro da minha casa também, que graças a Deus também foi uma outra ajuda que eu tive, que foi a minha casa própria que eu ganhei. E você participou de algum curso, de qualificação também? Sim, e também eu fiz, através da minha faculdade, né, como eu vou trabalhar com a população, né, então são várias pessoas, eu procurei fazer também o Pronatec. Foi onde eu fiz um curso de Libras, que também eu me apaixonei, né, e pretendo fazer outros mais. Muita gente que faz críticas ao Bolsa Família argumenta que, enfim, essa ação faz com que as pessoas deixem de trabalhar, se acomodem. Com você não foi assim, né? Não, não foi, graças a Deus. Eu corri muito atrás, né, eu vivi aquele tempo que foi preciso, né, do Bolsa Família na minha vida, mas eu não estacionei, né, eu não parei ali. Eu tive uma visão, eu quis melhorar, eu quis progredir na minha vida. Então, eu corri atrás. Quais são os seus planos agora para o futuro? Ah, me formar logo, né, ser um assistente social, poder fazer por outras pessoas, né, ajudar também. E bola para frente, né, incentivar meus filhos também a estudar, né, e a gente não parar no tempo, porque nunca é tarde, né, a gente tem sempre que correr atrás dos nossos sonhos. Bom, você tem uma história de vida aí, de superação, enfim, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo agora, né, pessoas que estão em dificuldade, enfim, qual seria a sua mensagem? Que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, né? Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade e eu não sabia o que eu queria. Eu falava assim, eu sirvo pra quê? Né, eu sempre me fazia essa pergunta, eu sirvo pra quê? Eu não me sentia com vocação pra nada. E através desse momento de trabalhar no CRAS, da minha situação com a minha filha adotiva, foi onde eu vi a possibilidade. Eu falei, gente, é o serviço social que eu quero fazer, entendeu? Então, assim, eu falo para as pessoas, nunca é tarde para a gente querer alguma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu já estou de idade, já estou casada, não tenho mais tempo para isso. Mas quando a gente aqui, a gente sempre arruma um tempinho e a gente consegue. E suporte, apoio, se você procurar, o governo federal oferece, né? Com certeza, com certeza. Porque também as pessoas, às vezes, não vão atrás, né? Tem que ir atrás, tem que procurar saber do que o governo está oferecendo, né? As portas que tem, os cursos que tem, tem que ir atrás. E tem, tem muitos cursos aí, porque eu acredito que o curso profissionalizante, né? Eu acredito que essas oportunidades levantam a autoestima da pessoa, né? Às vezes a pessoa está em casa tão debilitada, tão triste, ai, eu não sirvo para nada e tal. E aí vem uma oportunidade, né? Tem que agarrar, né? Tem que agarrar essa oportunidade. Tá certo, então. Clésia, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Boa sorte, sucesso para você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Bem, outras informações sobre o programa Bolsa Família no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, é só entrar no canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.